O Mestre Cuca Flórida, o estado ensolarado. O jardim dos ricos cansados, dos aposentados e dos apenas cansados. Zé Jacaré está sempre cansado e sempre com fome. Ah, estou morrendo de fome. Joia, peguei um grandão. Ei, você não é peixe? Sou eu mesmo. Desta vez eu peguei. O que é isso? O pica-pau diz, a comida solista é a minha favorita. Oh, então é assim. Bem, eu não digo nada de um cozido de pica-pau. Meu caro pica-pau, Hollywood, Califórnia. Sua boca está ansiosa por algo diferente da cozinha solista? Está cansado de ovo e frango frito, ovo com ervilha, angu de quireira, pedregulho e outros batem em tope que você comeu e não aguenta mais? Então venha ao sul com a boca cheia d'água. Está convidado a ser meu hóspede. Assinado Zé Jacaré. Isto vai trazê-lo voando? O jantar está pronto para servir. Bem-vindo ao jantar do Zé. Onde está o bom e velho Grude do Sul? Bem, primeiro, é claro, você começará com a caixa de lanches tamanho família. Legal, legal, a boca está cheia d'água. Ei, não há lanche nenhum aqui. Agora tem. Este pica-pau vai ficar saboroso, mal posso esperar. Ei, qual é o prato? Vai ser uma surpresa, camarada. Mas senhor, eu vim aqui pela comida do sul. É, e é o que vai ser. Isto está parecendo mais um cozido à mineira. E o que há de mal nisso? Droga, eu vou sair daqui. Tchau mesmo. Puxa, eu tenho que volar um outro cano rápido. Ah, já sei. Apito de furacão. O que é isso? Salve sua vida, rapaz. Aí vem um daqueles furacões e dos bem grandes. Oh, oh. O que farei? O que farei? Corra para o abrigo, rapaz. Corra para escapar. Vamos para o abrigo dos furacões. Minha moça! Espera aí, filho. Vai precisar deste para-raio. Pode ser uma grande tempestade elétrica. Minha churrasqueira camuflada. Agora vamos me oferecer uma verdadeira festa havaiana. Sim, senhor. Uma festa de arromba. Oh, oh. Estão confundindo o pica-pau com o pombo. Tenho que manter este cara ocupado ou vou me enrolar nas brasas. Bravo, bravo. Quero mais danças para o jantar. Para que esta alegria toda? Você é o jantar. Ah, você não vai querer me comer. Só tenho ossos. É, só tenho osso mesmo. Ah, e o que me diz de um belo e suculento bife do pântano? Bife do pântano? Parece ótimo. Como é que é? Onde é que se arranja? Eu vou te mostrar. Bem, eis aí. Cadê o bife do pântano? Oh, é uma surpresa. Agora vire para lá e tape os olhos. Ah, puxa. Eu adoro surpresas. É o que eu chamo de verdadeiro bife do pântano. Não vale olhar, hein? Oh, eu prometo que não vou olhar. Oh, oh. Precisamos de mais lenha. Eu dou um jeito. Loco, aí está. Obrigado. Puxa, mas que calor. Não esqueita, não. O bife do pântano já está quase pronto. Puxa, mas que calor que faz hoje. Pronto, senhor. Deixe do pântano lacado. Dê aquela dentada. Mas é claro. Claro. Bem, o que me dizem? Bife do pântano ou a caçarola?